Música Com a mão esquerda, vem bola pelo alto, a cabeçada para o gol! Gol! A cobrança é do Bruno Mello. Diego Alves contra Bruno Mello. É pênalti para o Fortaleza, autoriza o juiz. Que expectativa, que tensão. Bruno Mello correu, bateu o pênalti. Gol! É do Fortaleza! Pênalti de Bruno Mello! Gol! Por enquanto, 0x0. Vem lançamento da primeira trave, desvio! Gol! Um do Fortaleza! Bruno Mello sai comemorando! É o Fortaleza vencendo por 2x0, garantindo classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Na frente, Bruno Mello! Gol! 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 Do Fortaleza! Do Tricolor! Bruno Mello! Encobrindo o goleiro! Glor! Glorio! Gol! Glorio! 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 Juninho, perna direita Bola muito alta lá do outro lado Guga toca de cabeça pra trás A sobra, é do Oswaldo Ele faz o cruzamento, Bruno Melo Gol O do Fortaleza Bruno Melo entrou no segundo tempo Vem bola pra grande área do CRB Levantamento feito, primeira trave de cima de cabeça A bola vai entrar e é gol 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 Do Fortaleza Bruno Melo, camisa 30 Autoriza a arbitragem Ele jogou pra área O desvio Gol 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 Do Fortaleza Bruno Melo O giro mais uma vez buscando o Matheus Vargas Colocou a bola pra dentro da área Bruno Melo bateu pro baixo O passe açucarado buscando o Bruno Melo Ele manda por baixo A balenda ganha um desvio no meio do caminho Do Fortaleza A balenda ganha um desvio no meio do caminho Obrigado.